Música E se eu metgo uma coisa na sua boca, não te quero fazer o soltão agora? Música Música Malore, você não vai ter uma coisa na sua caixa, no cavolo? Você não vai ter uma caixa na sua caixa? Música Mas não é o senso da vento? A calda? Se o tavolo rovina! Come iniziando com a voz, a gente vai cambiando. Rovina! Agora, sei caro? Então, a utilidade. Quanto custa? 51 euro! Agora, se você gostar de 50 euro, se for a vento não se metta uma mão, assim... AAAAAAAA! AAAAAAAA! É o último que você recebe! Minha! Vai, sabe o que você faz? A faccia tipica de papá durante uma festa em um plano, pelo que eu vejo, é... Você pode ser tipica esta vez. ... 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 A gente não tem assuntura popola! Scusa, você pode me lembrar a realidade do seu vídeo? Mas é a finalidade do Porto Vito, eu não sei... Eu sou Josno, como é tudo o mundo todo! So, so! Anche a Napoli! So, 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 so! Pode ir embora o pirulino? É assim como... Não tem nada! Polreiraa! Essa... Na verdade, prova a 8 horas, 20 anos depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri